WhatsApp, hora das mensagens aqui no Balanço Geral, você pode pegar o seu celular e escrever a sua mensagem para mandar aqui para o Balanço Geral, vou ler ali no telão 991 11 14 43, olha aí aparece na tela para você, 33 991 11 14 43, lembrando que Nicomets Felício está de folga hoje, mas está de volta amanhã, o campeão de audiência está de volta amanhã, terça-feira, dia 18 de julho, antes das mensagens, deixa eu Dona Elisete Santos, Dona Elisete Santos, abençoada, uma pessoa simpática, que ora por mim, que pede a Deus por mim, obrigado pela audiência, viu Dona Elisete, que está assistindo o Balanço Geral, está aí no trabalho assistindo o Balanço Geral, um abraço para a senhora, minha mãe do coração, que Deus a abençoe, um abraço também para os seus filhos, a Michele, o Elias, o Lucas e para o anjinho Débora, a neta da Dona Elisete, que também está assistindo o Balanço Geral e todas as noites, assiste o MG Record 5 para 7, de segunda a sexta-feira, obrigado Dona Elisete, minha querida, um beijo no seu coração, um beijo no coração dos seus filhos e da neta Débora, não posso esquecer, 991 11 14 43, mensagem aqui na tela, a primeira mensagem, coloca aí seu Valber, Oi Saulo, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, de Governador Voladares, seja bem-vindo, eu e minha família estamos ligadinhos todos os dias no Balanço Geral, mando um abraço para minha mãe Caroline, minha avó Cristina e minha bisavó Meuri, você anota mil, Deus abençoe você e toda a equipe do Balanço Geral, uma semana abençoada para todos nós, quem escreveu é o Gustavo, um abraço para a mãe dele, a dona Caroline, a avó Cristina e a bisavó Meuri, que estão assistindo o Balanço Geral, obrigado Gustavo pela mensagem, continua assistindo viu, obrigado pelo carinho da audiência, outra mensagem, boa tarde Saulo, sou a Meire do Nova Vila Bretas, quinta foi aniversário das gêmeas mais lindas de Governador Voladares, olha elas aí no telão, a Micaele e a Michelle, elas completaram 14 aninhos, graças a Deus, com muita saúde, Deus abençoe você e sua equipe, obrigado dona Meire Souza, olha as filhas da dona Meire aqui no telão do Balanço Geral, olha só, a Micaele e a Michelle que completaram 14 anos, gêmeas lindas na semana passada, obrigado pelo carinho dona Meire, obrigado pela foto aqui no Balanço Geral, Deus abençoe toda a família, outra boa tarde Saulo, sou a Márcia de Virgolândia, manda um abraço para o Jardim do Trevo, alô Jardim do Trevo, dona Márcia manda um abraço para todos vocês, a Márcia de Virgolândia pede para mandar um abraço para o bairro Jardim do Trevo, um abraço todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Outra mensagem? Boa tarde Saulo, aqui é o Nazareno, estou almoçando e assistindo o Balanço Geral, manda um abraço para a minha mãe lá no Carapina, dona Terezinha, alô dona Terezinha, seu filho Nazareno pede para mandar um abraço para a senhora, viu? Nazareno está assistindo o Balanço Geral, acredito que a senhora também, dona Terezinha também está assistindo o Balanço Geral, obrigado pela audiência de toda a família. Outra mensagem? Boa tarde Saulo, manda beijos para a dona Petrina, minha mãe, ela está ligadinha todos os dias no Balanço Geral, dona Ivanilda escreveu para a gente, pede um abraço, um beijo para a dona Petrina, um beijo, um abraço dona Petrina, é o recado da sua filha Ivanilda, todo mundo ligadinho no Balanço Geral. Obrigado pela mensagem, pelo carinho da audiência, próxima. Boa tarde Saulo, é a Bruna do bairro Altinópolis, bora de dieta, olha só, esse prato está bonito, aí tem Bruna, muito obrigado pela foto, daqui a pouco eu vou almoçar, alô dona Sônia, prepara meu almoço aí, daqui a pouco Bruna, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho da sua audiência, bom almoço para você, bom apetite. Outra mensagem? Boa tarde Saulo, sou a Maria das Graças da cidade de Engenheiro Caldas, mando um alô para nós, não perco um Balanço Geral, Maria das Graças de Engenheiro Caldas aqui no Vale do Rio Doce, obrigado pela audiência da senhora, dona Maria e todos que estão assistindo o Balanço Geral aí na cidade de Engenheiro Caldas, pertinho aqui de Governador Valadares. Outra mensagem? Opa, boa tarde Saulo, sou o Tiago, mando um abraço para o meu amigo Denner lá do bairro Palmeiras, um abraço a todos do Balanço Geral, é o Tiago que manda um abraço para o Denner, alô Denner, um abraço você aí do bairro Palmeiras, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por assistir o Balanço Geral, última mensagem, né? Última mensagem?